Permaneço sentado e hoje é um programa que a gente tá aprendendo muito e vamos falar hoje de mais um evento pra aprender, um evento muito bacana. Vai acontecer em Itá de 4 a 12 de novembro. O município recebe a segunda edição do Desafio Solar Brasil no quarto seminário de engenharia e oitavo seminário de arquitetura. O evento vai contar com várias atrações, incluindo curso com atividade prática, palestras com renomes internacionais e muito mais. Quem vai nos contar mais sobre esse super evento aqui em nossa região é a Marta Bender Sartoreto, coordenadora do Solar Brasil. Inclusive, ela me trouxe já uma camisa aqui do evento. Tem todos os patrocinadores aqui na parte de trás e aqui, né, do seminário, né, dos seminários que vão acontecer. Muito legal, tá aqui as torres, inclusive, né, e tem tudo a ver com Itá. Marta, seja bem-vinda. Obrigada, Diego. A gente fica muito grato de estar aqui nesse momento pra divulgar, porque realmente esse evento é de extrema importância pra Itá e pra toda a região, né. É o oitavo seminário de arquitetura, o quarto seminário de engenharia, é Desafio Solar Brasil Inovação e Sustentabilidade. Então, esse ano, o foco mesmo é uma inovação em sustentabilidade, por isso que dentro de um único evento a gente tem vários eventos, né. E a gente, então, tem esse curso, né, que começa no dia 4, que é revestimentos vivos na arquitetura e o paisagismo, que é muito bom pra arquitetos e muito bom pra sustentabilidade, né. Daí nós temos na segunda-feira, então, vai ser a abertura oficial do evento, que começa umas 3 horas da tarde no Itatermas, que vai contar com duas palestras de renome internacional, que é o Guga Estoco e também nós temos o Alexandre Garcia, não o Alexandre Garcia, né, a gente fala porque, senão, mas é um outro Alexandre Garcia que, de qualidade igual ou até melhor, ele é muito bom e a gente vai ter daí a abertura oficial nesse dia. Bom, nós temos, inclusive, a questão de demanda, o que é o Desafio Solar Brasil, na verdade, é essa questão de colocar em debate que inovação e sustentabilidade nunca estiveram tão juntas quanto agora, né. Exatamente, a gente não pode trabalhar sustentabilidade sem trabalhar inovação, né, porque a inovação, ela está presente em todas as áreas e ela tem que estar, né, e elas têm que estar aliadas, as duas, porque a gente não pode admitir mais um mundo que não seja inovador e sustentável, de acordo com todas as ameaças, né, que a gente está vendo, né, a gente está vendo o tempo, o clima, como você comentou antes e tantas outras coisas, então precisamos ser inovadores e principalmente sustentáveis. A Marta, a Marta, ela comentou algo que é muito importante, que esse evento não acontece por si só. Existem outros demais eventos itinerantes nas escolas também, né, quer dizer, desde pequenininha as crianças já vão crescendo, aprendendo sobre a importância, né, da sustentabilidade na inovação. Exatamente, é isso que a gente pretende realmente em Itá, é criar essa cultura da inovação e da sustentabilidade. Até a gente tem o Itatec lá, que também é uma câmara que está trabalhando bastante nessa questão da inovação com as escolas. Então, esse nosso evento, a gente leva os universitários até as escolas, mostrando a questão da tecnologia, da produção de como funciona um barco movido à energia solar, da questão das engenharias, né, engenharia naval, né, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então, são várias engenharias que estão ligadas nesse projeto, né. E quem participa disso? Porque é um batalhão de gente, muitas entidades, todo mundo bem unido para fazer um grande evento. Isso, então, assim, esse evento, né, é a Econc, né, que organiza, que é a Associação de Engenheiros de Concórdia e Micorregião, né, e juntamente com a Prefeitura Municipal de Itá, Administração Municipal, que eu faço parte, também junto com a Câmara de Sustentabilidade, do Projeto DEL, que é o Projeto de Desenvolvimento Local, que está em andamento lá em Itá, e também a CITA, né, CDL, juntamente com a FACISC. Então, na verdade, é um grupo mesmo, grande, de pessoas que querem levar e fazer a região se tornar mais sustentável. E está em região, né, porque esse evento também é para agregar juntamente com a região. Certo. Então, a gente percebe, né, a importância desse tipo de evento e vale a pena a gente buscar se inscrever. Como a pessoa faz para se inscrever, quem está interessado, não é só para estudantes dessa área, né, toda a comunidade. É, exatamente. Então, assim, é importante falar também que nós vamos ter, além das palestras, além do Desafio Solar, uma feira também de inovação e sustentabilidade. Essa feira vai ser de 9, 10 e 11, né, e vai ser lá no Salão Paroquial e vai estar aberta para o público em geral. Então, lá a gente vai ter muitas coisas, muitas empresas e universidades que vão trazer coisas inovadoras e sustentáveis para mostrar para a sociedade, né? Legal. Olha só, o evento vai contar também com a doação de 1 kg de alimento não perecível, né? E a gente vai querer reforçar o convite, inclusive, está aí na tela, olha, para quem quiser entrar em contato, é o 0-499-8816-2540. Vou pedir para você reforçar o convite para toda a nossa grande audiência. Isso. Então, assim, a gente gostaria muito que todo mundo participasse, porque é um evento, como o Diego já falou, que serve para todas as profissões, para levantar a carreira de todas as pessoas e a inscrição é gratuita, só com 1 kg de alimento e que pode ser feita, então, no site da Econ, que é www.econ.org.br. Então, precisamos da inscrição porque os locais são fechados e a gente precisa garantir o número de pessoas. Legal. A gente agradece. Ficamos por aqui. Vamos voltar a falar desse assunto. Amanhã tem mais Vermais para você. Grande abraço, ótima semana e até mais.